1960, o ano em que Brasília foi inaugurada. Brasileiros de várias partes do país mudaram para a nova capital em busca de uma vida melhor. A família da professora aposentada Maria de Fátima Silva, de 61 anos, não foi diferente. O pouco que ela se lembra é confundido com a imaginação fértil de uma criança de 6 anos. Mas ela lembra que eles mudaram de um lugar muito pobre, que provavelmente seja o Maranhão. E em busca dessa nova vida, aí a história muda toda e começa um período de muito sofrimento na vida dessa mulher. Quando ela chegou lá, ela estava com a mãe, com irmãos, tios e o avô. E lá tudo começou a ficar pior do que estava, não foi isso? É verdade. Porque a gente foi surpreendida uma tarde por três senhoras que procuravam uma babá para sua filha. E como as crianças que estavam com minha avó eram pequenas e a maior delas era eu, aí eu fui a escolhida. O que eles conversaram, o que essas três senhoras e a minha avó conversaram, eu não sei. Mas assim, raramente lembro que eu ia com elas. Mas que assim que eu tivesse o desejo de voltar, elas iam me trazer. Mas isso não foi o que aconteceu. Dona Maria de Fátima foi professora da Rede Estadual de Ensino por 25 anos. Deu aulas de história, de geografia. Hoje mora num lugar confortável, mas nem sempre foi assim. Assim que essas mulheres pegaram ela para que ela pudesse ser babá de outras crianças, eles se mudaram, foram para Nápoles, né? Foi o meu grande martírio, porque eu tinha que trabalhar, fazer o trabalho de mais ou menos duas ou três empregadas, limpar, lavar, passar, cuidar dessa criança e sem contar o sofrimento, porque a pessoa não tinha paciência comigo. Aí a senhora saiu da casa dela e foi para a casa da irmã dessa pessoa? Da irmã dessa pessoa. E como é que foi lá? Lá era melhor, tirando o trabalho que era forçado, né? Naquele tempo não tinha conselho tutelar, nem promotor, ninguém, nem imprensa para a gente fazer denúncia. Eles me condicionaram que eu não precisava de família, eu não tinha sentimento, nunca tive sentimento para essa família. E quanto tempo que a senhora ficou com essa segunda família? Aí eu fiquei até os 20 anos. Quando eu casei, aí eu saí da companhia deles. A senhora manteve contato com eles? Manteve, mas eram, assim, amistosos, cada vez menos, porque apesar de eu ter trabalhado para eles praticamente a vida toda, eles achavam que eu era ingrata. Aí a senhora casou, ainda está casada? Não, hoje eu sou divorciada, né? E já tem bastante tempo. Tem filhos? Tenho três filhos. E como é que é conviver com os filhos e não tem uma história para contar, não tem passado, assim? É um vazio eterno, é muito, desculpa, muito esse vazio que eu quero preencher, porque é um eterno vazio. Eu, às vezes, eu penso que a minha história está incompleta, que ela precisava mudar, eu dar essa satisfação para os meus filhos, né? Eles não têm avós paternos, não têm um tio, você viver a vida inteira sem ninguém. Você não tem um primo, você não tem um tio, você não tem ninguém, ninguém. Então, é um vazio que eu acho que é Deus que tem preenchido o meu vazio, porque, graças a Deus, sempre busquei a Ele, sempre busquei em oração, tudo. Mas não é fácil. As pessoas que fizeram essa maldade comigo, eu sei que eu não sou a única, né? Existem dezenas nos bastidores do nosso país, dezenas de pessoas que foram tiradas dos seus pais, que foram surrupiadas, sequestradas, roubadas, né? E nunca tiveram a chance de revê-los, de conhecê-los. Então, é isso que eu, sabe, que eu tenho a dizer, gente. Meu maior desejo é rever ainda que um irmão, um primo, né? Um tio. Então, assim, as pessoas que lembrarem da minha história, que eu fui tirada da minha família, estava com minha avó em Brasília. Se você aí de casa reconhece os traços da face dela, do rosto, lembra uma senhora, lembra uma pessoa, e essa pessoa tem uma história de alguém parecido com a história dela aqui, entra em contato com a gente. Alguém que se lembrar dessa história, por favor, entre em contato com a Record, ou de Brasília, ou aqui de Goiás, do Brasil, né? Qualquer lugar.